Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Fox Sports. Você tem imagens do Hard Rock Stadium em Miami, a casa do Miami Dolphins, time da NFL, time do futebol americano, mas que hoje vai ser a casa da Copa Internacional dos Campeões. O Manchester United vai encerrando a sua participação nesta Copa Internacional dos Campeões, pegando o Real Madrid. Tem Vinícius Júnior, este brasileiro de 18 anos de idade, que há 8 anos entrava como federado no time do Flamengo e hoje faz a sua estreia no Real Madrid, ao lado do Benzema e também do Gareth Bale. Aí você vê as duas equipes vindo para o gramado. Na frente a gente vê o Alan Chapman, o árbitro da partida, pegando a bola. Você vai vendo aí a movimentação dos jogadores, tanto do United como também do Real Madrid. Real Madrid todo de branco, passando por ali o Javi Santos, passando por ali também o Valverde, ali atrás o Bale, já passando o Vinícius Júnior. Os times vão se perfilar e daqui a pouquinho a bola rolando para o United e Real Madrid. E com a gente, nesta transmissão do Fox Sports, está o Rodrigo Bueno. Grande abraço para você, Rodrigo Bueno. O que a gente pode esperar deste jogo, principalmente das estreias de Fred? E começa a rolar a emoção no campo do Fox Sports. Começa para você, United e Real Madrid. É a Copa Internacional dos Campeões. Tenta chegar mais uma vez, Alexi Sanches. O levantamento feito. Não deu impedimento não, hein? Estava valendo, a zaga acabou pedindo o impedimento do Juan Mata. Mandou seguir o fluxo. Colocou na frente. Boa abertura de bola para o Valverde. Passou a receber o Beio. Boa bola. Ouviu o Sola, saiu o cruzamento. Olha o Benzema! Essa bola veio para fora. Na velocidade, na chegada pela direita, com bem o cruzamento. E aí o Benzema colocando pela linha de fundo. Que perigo danado para o gol do De Gea, Rodrigo Bueno. Essa é uma grande arma que o Real Madrid tem agora. E Roma. Sanches, bate para cima do Valerro. Segura a bola. Boa bola do Sanches. A pancada, Cacilha, para fazer a defesa. Chegou para... O De Gea, que é um sonho antigo do Real. Vamos ver. Boa bola. Mectominei bateu para o meio. Sanches. Gol! É do Manchester United. Alexis. 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 Sanches, o latineiro para o fundo da rede. A bola veio rasteira. Ele pegou de primeira. Não deu para o Kiko Cacilha. Foi o Darmian. Quem fez o cruzamento para o Sanches bater com o Libertad. Tem espaço no mano a mano. Partiu para cima o Vinícius. Pedalou o Vinícius. Grande jogada. Saiu o cruzamento. A bola para fora do Beio. Pedalou para cima do holandês. Esforçou o Mensah, que está procurando o Vinícius até agora. E aí o Beio não esperava essa bola que vai pela linha de fundo. A gente está vendo de novo o Rodrigo Bueno. Esse é o Vinícius Júnior que o mundo espera. Um jogador capaz de desequilibrar um jogo. No mano a mano infernal. Tem muita habilidade. Por isso que ele foi bem. Já vem o Juan Mata. Olha para a área buscando o Sanches. Juan Mata. A tentativa é com o Sanches. Ajeita de cabeça. Herrera. Gol é do Manchester United. Herrera enchendo o pé. Um foguetasso de perna esquerda. Passando a imagem do Kiko Cacilha e fazendo a festa da sua torcida. Ele olha para o seu torcedor e diz. A felicidade mora aqui. Agora o United tem dois. O Real Madrid não tem nada aqui. Ajeitada de bola do chileno Alex Jansson Rodrigo Bueno. Está fazendo uma grande partida. A tentativa é com o Benzema. Boa bola. Rodrigo Sola deixou passar para o Beio. Segurou o Beio. Tenta limpar o Beio. Tentou um cruzamento. Corte feito por baixo. Abre o jogo lá do outro lado. Beio. Vai bater o Beio. Ajeitou. Bateu para o gol. Ela vai pela linha de fundo. Um médico residente contra um sistema de saúde doente. The Resident. Novos episódios. Toda quarta. Às 10h15 da prece. Por esse desentrosamento. Essa juventude. Vai chegando de novo o United. Olha o Santos na área. O cruzamento. A tentativa com ele. O corte de cabeça. Essa bola colocada pela linha de fundo. Aparecendo por ali o Theo Hernandes. Na sequência, mais um grande jogo para você, hein? Barcelona e Roma. Coladinho. O Ceballos. Vem embora. Abriu o jogo. Theo Hernandes. Olhou para a área. Sai o cruzamento. Vamos lá. Fechada. Perigosa. Gool. É do Real Madrid. Esse sabe muito bem o caminho do gol. Benzema. O cruzamento veio da esquerda com o Theo Hernandes. Ele começou a jogada. Uma cara do De Gea. Reguilhon. Sai o cruzamento. É para o maior alvo. Ele domina. Tenta bater na hora. Foi travado. Vai ali esperto. Ligado no procedimento para fazer o corte. Vamos chegando aos 10 minutos. É segundo tempo de jogo. Ravis Santos. Vai bater daí? Ravis Santos. Bateu. Nos braços da galera. Na sequência, mais um grande jogo para você. E malvadeza. Vai embora. Olha o gás. Invadiu a área. Reguilhon. Fez o cruzamento. Olha o gol de empate. Bateu para fora. Não, Degas. Não é assim. Que oportunidade teve a equipe do Real Madrid. O Oscar Rodrigues. Vai entrando aí. Meia, 20 anos de idade. Jogador formado na base. E vai saindo o Vinícius Júnior. Com 15 minutos vai saindo o Vinícius Júnior. Eu pergunto para você, Rodrigo Bueno, como é que você viu? Está pedindo uma disputa dentro da grande área. A bola colocada atrás. Reguilhon bateu para o gol. Bateu para fora. Como é bom, Sul-Americana. Amanhã, 7h30, tem Nacional do Paraguai, Botafogo. Quinta no mesmo. Tiro direto, hein? Vai bater por uma perna esquerda. Preocupado, Degéia. Três jogadores do Naita Barreira. Foi para a bola. Bateu direto. Degéia para tirar. Lateral esquerdo. Tem 21 anos de idade. Estava emprestado para o Hertz da Escócia. Olha a bola levantada. Faz o domínio. Bate para o gol. Não chegou ninguém. Volta para o Asensio. Reguilhon. Asensio. A pressão é do Real. Levantou a cabeça. Olha o gol de empate. Não, Tomas. Não é assim. Na cara do Degéia, ele perde a oportunidade. A sobra de bola no meio com o Isco. Dominou o Isco. Vem a passagem. Segura. Faz o toque para o Sérgio Lopes. Sai o cruzamento. Afasta a zaga mais uma vez. Que pressão é?